Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Cafofo, eu tô aqui no Cafofo pra mostrar pra vocês mais um ambiente, inclusive se você é novo por aqui, bem-vindo, eu sou Daniel Vigno e aqui no Cafofo a gente fala sobre tantas coisas, tem vlog, tem transformação, um pouco de moda, comida, estilo de vida, viagem, tem um pouco de tudo, mas no vídeo de hoje é o tour pelo quarto do Cafofo que tá pronto, meu povo. Então assim, eu já deixo também aqui o Instagram, que tá aqui, Cafofo do Dani, na verdade todas as minhas redes sociais, Pinterest, TikTok, Twitter, X, e todos são Cafofos do Cafofo do Dani. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês esse quarto que tá maravilhoso. Quando você entra, esse aqui é o nosso quarto, meu povo, olha isso, que coisa mais bonita. Deixa eu fechar a porta aqui pra mostrar pra vocês que aí aqui a gente colocou, vou começar aqui por essa entrada, a gente mudou a parte elétrica, a gente trouxe esse dimmer aqui, ó, um dimmerizador da luz ali, ó, do quarto, o pendente que a gente achou. E aí a gente instalou com essa peça de latão, tem esse detalhe, essa folhinha bem fininha de latão aqui, inclusive tá lá do outro lado aplicada, já vou chegar lá. E esse quadro, pra quem acompanha o Cafofo, já tá com a gente há muito tempo, é um quadro de Paris, a gente fez um achado dele junto com o Mídio na loja que o Mídio tinha antes de ir pra Itália. A gente comprou várias peças dele, essa foi uma delas. E aí vou começar por essa porta. Bom, a pintura aqui, a gente na marcenaria pintamos com esse verde, que é um verde bem bonito. Esse aqui é o verde garrafa. E aí é da Souvenir, aqui foi cor e proteção. Então toda a marcenaria roda a pé e as portas foi nessa cor. Já aqui na parte da alvenaria, nessa parede e na parede da cortina, a gente usou a cor coala na fosco completo, o toque fosco completo. E no teto e nessa aqui a gente deixou uma cor mais clarinha, tá vendo? Que é o giló. E aí então, acho que é giló, gente, se eu confundir vai estar aqui na tela o nome, tá? Mas é isso, e aqui também foi fosco completo, toque fosco completo. Já aqui nessa parede veio o papel de parede da Branco Casa. E aí aqui tem o papel de parede, o tecido da cabeceira que o Dé fez também é da Branco. E a cortina, esse tecido maravilhoso que parece... é uma pintura, né? Mas aí impressa no tecido também é da Branco. O Dé fez a cortina e o Dé fez a cabeceira. Olha que bonito essa cabeceira, tem até o botão aqui, ó, pra vocês verem que detalhe. E a gente achou uns... uns... Ai, gente, como é o nome disso? Os puxadores de latão. E aí eu dei uma limpada neles e eles serviram de apoio pra cabeceira. E olha só, todo um charme que tem aqui desse lado. Mas voltando pra essa parede aqui... Bom, aqui a gente tem essa tonezinha aqui, que também é nossa, já faz um tempo. A gente comprou do Mídio essa aqui. A gente fez um achado, o Dere que gosta muito de participar dos leilões. E quando ele viu esse, é um quadro, tá vendo, ó, todo texturizado. Tinha essa moldura já em dourado, bem lindo. E aí a gente não perdeu a oportunidade, compramos ele. Vindo aqui pro lado a gente tem esse banco, meio caipira, assim. E aí ele tem essa pegada bem rústica, com os veios bem aparentes, ó. Tá vendo aqui? Bem destacados. Aqui a gente tem essa sereia, que é do Mano de Baé, que eu amo demais o trabalho dele. É muito lindo. Inclusive tem outras peças. O Mano de Baé é o mestre, tá? Da cerâmica. E é o incrível, eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Desse lado a gente tem da Maria, essa cerâmica que ela tem essa técnica de fazer esses furos. Então é muito bonito o trabalho dela também. Olha só que coisa bem linda. Da Maria do Rio. A gente botou um livro pra dar o quê? Uma volumetria, né? Então a gente trouxe o livro pra ficar um pouquinho mais alta essa obra de arte. E aqui a gente tem essa luminária, meu povo, que ela é bem bonita. Olha só. É da Stalo. É bem bonita. Ela é toda de inox. Ela tem um dimmerzinho aqui. É uma luz bem focada. Então a gente botou ela aqui justamente pra noite focar nesse quadro, nessa obra aqui bem linda também que a gente já tem. Já tá com a gente faz um tempo e também compramos do mídio. Aqui a escultura da Janice, gente. Que é essa lança que ela faz esse trabalho todo talhado em madeira. Parece que tá flutuando, né? Mas não tem o suporte de ferro bem, bem, bem discreto aqui. Olha que legal. A gente comprou no Mercado Livre. E aí ficou assim, ó. Bom, aqui nessa parte aqui tem a janela, né? A gente botou então o varão duplo. Pra que pudesse ter esse volzinho aqui, ó. De fundo. Pra quando bater um sol. Às vezes a gente quer alguma privacidade. Já tem também. E aí quando a gente quer alguma coisa um pouco mais escura pela trama desse tecido, dessa cortina ser mais fechada. Olha que legal. A gente já tem um quarto bem mais escuro. E aí, olha que lindo que fica, gente. É uma obra de arte até na cortina. Cês tão vendo? Olha só. Que coisa mais linda. E aí, reparem nos detalhes. Pera aí, deixa eu abrir aqui a cortina pra ficar claro de novo. Mas reparem nos detalhes dessa cortina que Dereck fez. Deixa eu colocar aqui. Opa. A gente usou aqui esses gramposzinhos, ó. Tá vendo? São uns grampos aqui, ó. Muito legal. Então é só tirar, abrir ali o grampozinho e depois lavar, caso precise lavar a cortina. Eu amei demais essa cortina. Ela é muito linda. Vindo aqui pra esse lado, a gente achou essas duas mesinhas laterais. Olha que legal. Às vezes nos antiquários de Instagram, você acha umas mesas laterais, poltronas, luminárias. Num preço ótimo. A gente achou num preço muito bom. Elas foram já... Tem uma adaptação, uma releitura aqui. Porque dá pra ver que foi pintada. Então não tá na cor original. O puxador foi alterado. Mas a gente gostou e nos atendeu, principalmente o custo delas. Muito bom. Aí aqui do lado, né? Coisinhas. O Dereck dorme desse lado e eu durmo desse lado aqui. Então ficou as coisas do Dere ali, algumas coisas. E desse lado, algumas coisas minhas. Então eu trouxe aqui uma bandejinha do Brenan. Aqui eu trouxe também esse porta que eu comprei lá em Lisboa. Luminária que eu amo. Aqui, gente, tem duas esculturas do Gui. Duas mãos. E é maravilhoso o trabalho dele. Indico vocês a pesquisarem sobre o trabalho dele. E aí aqui desse pendente, que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Que é a coisa do Jimmy, gente. Que é muito legal. Olha só. Tá vendo? É muito legal. E aí a gente colocou o Luminária. A gente usa muito aqui LED. E aí isso... Ah, muita lâmpada. É, muita lâmpada. Mas se eu falar pra vocês, obviamente depende do estado, né? Por conta do valor da luz. Mas aqui a gente consegue ter um valor de luz por mês que não é muito alto. Vocês já me perguntaram sobre isso. A gente usa, além das lâmpadas de LED, muita lâmpada inteligente. Conectada com a Alexa. Então isso nos ajuda bastante na casa conectada. Então é um dos pontos bem importantes. E olha só que coisa mais linda, gente. Isso aqui ninguém dava nada. Tenho certeza que já tava um tempão pra vender. A gente achou isso aqui no Mercado Livre. Ele tem uns detalhes em latão lá em cima. Tem essa parte aqui que é de... Parece resina. Você tá vendo essas pinhas aqui, ó? Resina. Um pouco de ferro. E a gente limpou ele. Higienizou ele todinho. E essas cúpulas aqui, ó, de vidro. A gente achou no bexiga. E aí deu... Sabe quando casa tudo? E aí se casou. Aqui essa roupa de cama da Artex. Que eu adoro. Sou muito fã da roupa de cama da Artex. Olha só. Aqui eu fiz uma sobreposição de cores. Então trouxe o verde. E trouxe esse caque aqui. E essa manta. Artex arrasa. Ela já tá comigo há tantos anos trabalhando. Inclusive você que quer ter roupa de cama, toalha, itens de decoração. Tá aqui o cupom de desconto pra você usar no site. Ah, e aí tem uma coisa. A gente aqui no canto colocou essa chapa de latão. Que a gente bateu ela. Amassou ela pra trazer essa textura aqui do lado. A gente colocou uma dupla face bem legal. Eu gostei desse efeito. Dependendo do momento do dia. Ela se destaca ou ela fica mais neutra no quarto. E aí uma outra coisa também. Que é um lançamento. Uma novidade do Cafofo. É esses puxadores da Trulli, gente. Olha só que coisa mais linda. Eles são todos em formatos orgânicos. E elas entraram aqui. Tem várias opções de cores. E você consegue encomendar. O preço é muito legal. É ótimo. E aí a gente colocou em todas as portas dos armários aqui do quarto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto